E olha, uma mulher encontrou um explosivo no pátio da casa dela aqui em Erechim. Foi durante a noite do último sábado, na verdade, quando uma mulher solicitou a Brigada Militar informando que localizou no pátio de sua casa algo que parecia uma banana de dinamite. No local, os policiais verificaram que realmente se tratava de um artefato explosivo e de imediato o local foi isolado. Policiais do BOPE foram chamados na manhã deste domingo e retiraram o objeto da área, fazendo a detonação controlada do artefato em um local seguro. A Brigada Militar não divulgou o local onde foi encontrada esta banana de dinamite. Aí também não informou o local lá da detonação. Mas olha que perigo, viu? Uma banana de dinamite encontrada no pátio de uma residência, rapaz. Já imaginou se alguém está fumando ali perto e joga a bituca do cigarro, vai todo mundo pelos ares. Olha, impressionante.